Cada um, com generosidade, apresentamos a nossa vida ao Senhor através dos dons que trazemos nas mãos. Cantemos todos! 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 Cantemos! Cantemos todos! Cantemos! 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 Vem dominado, nosso Senhor, e protegem dentro de nós, irmãos, e protegem dentro de nós, irmãos, para o santo povo de Deus. E lá vêm nossos irmãos, a província do Amo, a paróquia do mundo, a paróquia de São Pedro, a paróquia de Pátria, onde vieram os nossos irmãos, o Amo. Vem dominado, nosso Senhor, e protegem dentro de nós, irmãos, o Amo. Tem que haver distanciamento entre as paróquias. Vamos fazer o distanciamento, assim podemos ver. Não pode. Não pode. Vamos ligar uma paróquia à outra. Vamos, vamos avançar, vamos avançar. Comunidade do bom pastor, nota. Vamos, vamos avançar. Vamos avançar, vamos avançar! Aí vem o caçador com a flecha na mão, símbolo da nossa cultura africana. A cultura angolana, a taça, os nossos irmãos são chamados de acasar as almas para levar a Deus. Amém! 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 Lá no fundo vamos puxar, vamos puxar! 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 Vamos puxar!